Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como ativar ou desativar as jornadas no navegador Google Chrome do computador ou notebook. É muito fácil fazer isso. Você vai entrar no navegador Google Chrome e vai clicar no canto superior direito, onde tem estas três bolinhas aqui em cima. Clica nelas. E aqui você vai colocar o cursor do mouse em histórico e vai clicar aqui em histórico. E aqui ativar as jornadas. No caso você vai clicar aqui para ativar e para desativar você clica de novo. Tá vendo? Não tem segredo. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.